As agências da Cicred reservaram esta quinta-feira para mais uma etapa do Fundo Social, programa que destina recursos para entidades sociais dos municípios abrangidos pela instituição financeira. Ação que vem ao encontro dos princípios do cooperativismo. Um dos princípios do cooperativismo é o interesse pela sociedade e a gente faz muito bem através de uma das ações que é o Fundo Social, mas nós temos muitas outras junto à sociedade. E agora é um momento de muita alegria porque nós estamos concretizando a entrega para as entidades que tiveram os projetos aprovados agora nessa primeira fase. Então nós já temos no total dentro da cooperativa mais de 160 projetos aprovados, contemplados, que as entidades já estão recebendo os recursos para poder executar os projetos. As entidades que preencheram os requisitos do programa devem elaborar um projeto, explicando a maneira que utilizará os recursos. Uma comissão analisará a proposta. A entidade pode escrever projetos de mil até 12 mil reais, dependendo da sua demanda e do seu projeto dentro desse orçamento, que passa por uma avaliação de um comitê. E o comitê vai avaliar conforme o pedido da entidade. Presidente da cooperativa comemora a oportunidade de seguir firme com o Fundo Social, que contribui muito no fortalecimento da sociedade. Para nós, da Cicrede Parque do Araucárias, realmente é um motivo de alegria de estarmos mais uma vez aqui na agência, centro da nossa cidade de Pato Branco, realizando mais uma entrega de projetos, recursos para os projetos de cunho social. A Cicrede tem como um dos principais pilares justamente a questão da responsabilidade social em poder também contribuir com aquelas pessoas que mais precisam de ajuda, através de projetos elaborados por entidades, onde esse Cicrede, então, também aporta recursos para que possa levar adiante esses projetos e poder melhorar a condição de vida dessas pessoas que mais necessitam da ajuda e apoio da comunidade. A Casa Missão SOS Vida Nova é uma das entidades contempladas nesta etapa. A Missão SOS, mais uma vez, sendo contemplada pelo Fundo Social, isso graças à seriedade que tem a entidade, então, da nossa parte, só agradecer a toda a equipe do Cicrede, toda a sociedade que sempre tem contribuído e colaborado. E esse projeto que a gente está recebendo o fundo é na área da educação, que com certeza vai fazer toda a diferença na transformação da vida dos nossos atendidos. As entidades que ainda não se inscreveram, procurem suas agências, podem ainda fazer a inscrição do seu projeto e boa sorte para todas, né?